Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. Hoje é um daqueles vídeos onde eu faço a preparação da refeição junto com vocês. Hoje eu preciso preparar salada para a semana, eu preciso fazer a preparação de algumas frutas para congelar a polpa da fruta para estar fazendo o suco no decorrer da semana. E eu também quero fazer panqueca americana para estar guardando na geladeira. Vou pensar ainda se eu vou congelar, vamos ver a quantidade que eu vou conseguir fazer hoje. As refeições também que eu preciso descongelar, principalmente o bolo de abacaxi, que a gente tem um combinado, que eu vou descongelar junto com vocês. A gente congelou a massa na semana passada e eu vou descongelar junto com vocês para ver se deu certo o nosso bolo caramelizado, mesmo congelado, se ele vai ficar bom. Então é isso, gente. Já chega dando like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e bora para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Gente, olha só. A couve que sobrou, que eu tinha comprado três pacotinhos, né? Aí a couve que sobrou eu vou congelar ela assim aberto, depois que ela congelar eu amarro ela, aí eu consigo refogar, depois ela fica como fresca, tá? E provavelmente eu vou tá fazendo lá pra sexta-feira, porque eu já preparei salada pros próximos quatro dias. A cebola roxa, a cebola roxa que sobrou eu já piquei, já coloquei aqui nesse vidrinho aqui também, porque eu vou deixar na geladeira, né? Se eu quiser fazer ela caramelizada ou em outra preparação no meio da semana, eu já tenho ela picadinha aqui, tá? Tô só esperando a beterraba cozinhar pra mim colocar ela aqui, gente, esse molho ficou uma delícia, maravilhoso. E aqui a nossa salada, aqui tem mais repolho do que couve, aqui tem mais couve do que repolho, então tem bastante couve, ó, pra salada já picada e com molho, né? E aqui é milho, cebola, palmito, bastante coisa, vocês viram aí que eu coloquei, né? Tem bastante cebola, gente, nessa preparação. E eu não coloquei o molho, tá? Eu coloquei o limão e o azeite. Então essas três, tá? Com molho de iogurte. E esse daqui tá com molho de azeite e limão. Agora eu vou colocar na geladeira esses daqui. Aqui eu vou deixar aqui assim, aí depois que congelar eu venho aqui e amarro. Agora eu vou preparar umas panquecas americanas pra deixar pronta pra semana, algumas eu vou até congelar. Mas antes eu preciso tampar essa salada aqui, já coloquei a beterraba que cozinhou. Agora é só levar pra geladeira. Então eu tô vendo essa necessidade de ter polpa congelada. Antes eu fazia... Antes não, né? Eu tenho o hábito de fazer, de vez em quando eu ainda faço, calçucar o suco natural concentrado. Mas hoje eu decidi que eu vou fazer as polpas mesmo. E aí vou fazer no suco no decorrer da semana, porque minha semana já não está tão corrida. Eu também estou sem as garrafinhas. Então eu vou fazer a polpa congelada nos cubinhos e vou guardar no congelador no decorrer da semana, só ir preparando o suco. E eu vou deixar pra vocês essa receita aqui na descrição. Essa receita, pra medir as quantidades, você vai precisar de uma balança. Essa é uma receita que eu aprendi quando eu tava fazendo o curso. E por coincidência, essa semana eu achei a apostila e eu quero compartilhar com vocês. É uma massa bem fofinha, gente. É bem gostosa a massa. Você pode conservar na geladeira por até 5 dias, ou você pode congelar e esquentar no micro-ondas, no forno, ou naquelas máquinas de fazer o waffles. Como vocês podem perceber, aqui eu tô utilizando mais que meio papote de farinha de trigo. Ou seja, umas 650 gramas de farinha de trigo. E essa é uma receita muito fácil e ela rende bastante. Na receita, você pode perceber que também não vai muito açúcar. Então, você pode tanto comer com uma geleia, com mel, como você pode colocar um queijo e derreter por cima, que fica bem gostoso também. Eu optei por fazer essas panquecas assim, um pouco maior e poder cortar depois, porque eu acho que agiliza bastante o processo fazer elas grandes e já otimiza mais o tempo. Então, eu fiz elas maiores e fui cortando assim e deixando nesses potes de vidro. Ah, e esses são de vidro temperado, então eu posso muito bem colocar no freezer também, se eu quiser. O único cuidado que tem que ter é de estar colocando esses plastiquinhos assim entre eles pra não grudar muito, senão fica bem difícil de tirar depois. A menos que você deixe ele um tempinho em temperatura ambiente e aí, quando ele descongelar, vai ficar soltinho mesmo. Mas, por precaução, eu optei por colocar esses plastiquinhos. Vale a pena fazer essa massa, gente. É uma massa bem gostosa, bem saborosa. Ela fica muito fofinha. E antes de preparar as polpas das frutas que eu falei pra vocês que eu vou congelar, vou dar um trato aqui nessa pia, lavar toda a louça, já deixar a pia limpinha pra estar mexendo com as frutas, né? Pra não misturar ali as coisas e também não acumular bagunça. Falei pra vocês que eu já vou fazendo, já vou separando lixo, já vou lavando a louça, porque senão depois fica muita coisa pra limpar e é desanimador. Falei pra vocês que eu já vou fazer, já vou colocar aqui embaixo. Falei pra vocês que eu já vou fazer, já vou colocar aqui embaixo. Então, eu já tirei a polpa do maracujá todinha. Olha o tanto, gente. E a goiaba também tá linda, gente. Olha. Tá um cheiro aqui essa cozinha de maracujá e goiaba que vocês não têm noção. Agora eu vou passar no multiprocessador pra tirar o caroço. Quando a gente bate no multiprocessador, ele solta todo o caroço e fica a polpa. Aí eu consigo congelar a polpa sem o caroço, entendeu? Isso daqui foi uma dica, gente, de uma inscrita e eu já testei várias vezes e deu super certo. A goiaba eu nunca testei, mas vamos tentar a primeira vez hoje. Vamos ver o que vai dar. Na pior das hipóteses, eu vou congelar com caroço e tudo e depois eu couro pra fazer o suco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu mudei os planos, resolvi não bater no multiprocessador, porque a goiaba é meio dura. Então eu acho que se eu bater ela depois de congelada, eu consigo soltar melhor esses carocinhos pequenos, tá vendo? Então eu resolvi congelar assim mesmo, também é muito mais prático, né, congelar os pedaços. Depois é só bater no liquidificador e fazer o suco normalmente. Outro motivo também, ali as cascas de maracujá, eu vou tentar desidratar elas depois pra fazer uma farinha de maracujá. Eu já não sei bem como eu vou usar, mas eu sei que eu não quero desperdiçar essas cascas, então eu vou pensar ainda uma forma de usar essa farinha de maracujá. Mas eu já aprendi como que desidrata ela. Nos próximos vídeos eu mostro pra vocês. Gente, sobre a goiaba, tem uma questão também. As crianças gostam de comer, eu como meu esposo come a goiaba, só que tem um porém. A goiaba, ela prende um pouco o intestino, então eu prefiro não ter goiabas pra comer em casa. Só de vez em quando mesmo, quando a gente tá com vontade. Normalmente eu procuro ter outras frutas aqui em casa pra comer. Mas a goiaba, o suco da goiaba é uma delícia, então por isso que eu comprei. Tava um cheiro maravilhoso também no mercado. Aí eu vi, eu falei, ah, não posso deixar de levar, né. Aí trouxe e vou congelar pra fazer suco no decorrer da semana. Prometido, né, gente? Hoje eu vou tirar também um bolo de abacaxi do freezer, que ficou da semana passada. Acho que sobrou só um ou dois, tem que dar uma olhada. E eu vou fazer ele no forno, eu vou virar, a gente fez ele caramelizado. Se você não viu o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. A gente fez junto um bolo de abacaxi, gente, a massa dele é muito boa mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como ele fica depois de ter congelado a massa, mesmo com abacaxi, mesmo caramelizado. Vamos descobrir agora se ficou bom ou não. Antes, gente, eu quero ver quem é que ainda não tá inscrito aqui no canal, que tá assistindo, chegou até aqui e ainda não se inscreveu. Deixa um like nesse vídeo se você chegou até aqui. Não se esquece de se inscrever pra você receber os próximos vídeos também. E se você já é inscrito, se você já deixou um like, não se esquece de deixar um comentário. Eu falo pra vocês, eu dou bastante dicas, mas eu também gosto de receber. Então eu amo quando vocês participam aqui comigo, porque eu não fico falando sozinha, né. Aqui é uma troca, gente. Isso aqui é uma comunidade, comunidade vlog cozinha, né. É um pessoal que gosta de se organizar na cozinha. Então aqui a gente troca dicas também. Então não fica aí acanhada não. Se você sabe alguma forma diferente de fazer, não se esquece de deixar o seu comentário aqui. Esse daqui é um maracujil. Maracujá que a gente congelou a polpa, ó. Tá vendo? Sem o caroço e ele tá super concentrado. É praticamente só o maracujá mesmo. Tem bem pouquinho de água que eu coloquei naquela hora pra tirar o caroço, mas bem pouquinho mesmo. Olha, uma belezinha. Aí agora eu vou tampar. E a gente vai deixar aqui. Quando eu precisar é só ir pegando esses cubinhos aqui e bater com água pra fazer o suco. Também eu já amarrei porque ela congelou, ó. Agora eu amarrei e eu posso deixar aqui no congelador até a hora que eu for usar. Ela fica assim congelada por até três meses. Olha só como ficou, gente. O bolo de abacaxi. Eu assei ele em forno baixo e aí grudou um pouquinho. Eu acho que foi falta de caramelo. Do outro bolo que eu assei ele não grudou. Mas tudo bem, né. Faz parte. Mas ficou uma delícia. Ele assou perfeitamente. E é com esse bolo, gente, que eu vou encerrando o vídeo aqui com vocês. Quero agradecer a quem assistiu até aqui. Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.